E tem bronca, tem mais bronca? Ai, 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 o que que acontece? Centro de Varzagrande, vamos ver o que que é. É esguta, é água, o que que é, vamos ver. Continua a água, ó. Água correndo, vazamento. Olha bem. Vamos ver. Isso aqui tá desde a barraca lá, do seu Ramão lá. Que você quer arrumar lá, rebentar na beira da... Aqui é restaurante Coma Bem, aí, ó. Restaurante Coma Bem. Aqui a água não tá subindo na caixa. Pode olhar aí, ó. Esse vazamento vem desde lá da barraca, lá, deixou... Lá deixou o Ramão lá, que vocês arrumaram, que eu liguei pra vocês. E aí, você mandou arrumar. Mas o forte do vazamento tá aqui, ó. E aí, ó.